A gente pega proteína, né, pra calcular. Vamos pensar, um cara que quer ter a recomposição, né? Ele quer perder gordura, quer manter ou ganhar um pouco de massa. Eu acho que um número global, assim, que a gente vê na literatura, 2, 2.2, 2,5 de proteína por quilograma de peso. É proteína pra caramba! Pensa. Ó, esse meu amigo, por exemplo, ele é um cara alto. Ele deve pesar na base, mais ou menos, de uns 100 quilos. 100. São 220 gramas de proteína. Vamos... 100 gramas de frango tem 25, mais ou menos? 25, 30, em média. Então, vamos falar 27. 27. Ó, você pega 220 dividido por 27, seriam 800 gramas de filé de frango ao dia. Na verdade, se você pegar 220 e dividir por 5, 5 refeições? Sim. 40? 40. 45, né, em média? 40, mais ou menos, 45. Vai dar 140, 150 gramas de filé de frango. 150 gramas. De filé de frango. Quantas refeições? 5, né? 5 refeições de... E aí, o cara falou assim... Aí ele chegou pra mim e falou assim, não, Renato, mas eu como ovo de manhã. Falei, tá, quantos ovos você come? Como 2. Cara, quanta quantidade de proteína a 2 ovos? 12. 12 gramas! 12 gramas! Fala pra ele que é 8 pra 1. 8 claras pra 1 ovo. Porque é 8 por 3, a gente tem uma média de 24, mais um ovo 6, então eu tenho 30 gramas de proteína em 8 pra 1. 8 claras e um ovo inteiro te ofertam apenas 30 gramas de proteína. Ou seja, de manhã... Por isso que o pessoal... Eu não abro mão do whey protein, cara. Exato. O pessoal precisa entender isso, né? A praticidade do suplemento. A gente vê muita gente falar mal... É, eu como comida. É, come quantos ovos? Você come 24 ovos pra bater as 50 gramas de proteína, por exemplo, da sua primeira vezão? Exato. O suplemento é facilidade, né? É praticidade e sabor também. Eu como 4 ovos grelhados pela manhã pra dar a taxa de gordura que eu preciso, a proteína. O ovo me traz muita saciedade, eu gosto de colocar o ovo, porque eu percebo que mata a minha fome, mas eu não abro mão da medida do top whey. Por quê? Porque se eu depender da proteína do ovo pra bater a minha proteína da refeição da manhã, eu tô perdido. É que aí começa aquela discussão, pô, mas vou usar o whey, vou gastar dinheiro, tá? Beleza. É a praticidade. A questão é... Tudo bem, você não quer tomar o top whey de 30, 32? Então você tem essa cacetada de ovo pra comer no café da manhã. E o cara fala, mas pode dividir e fazer assim. Ah, 4 ovos, pra você você pode comer 20 gramas de gordura nos 4 ovos. Tem cara que não pode, é 12, 15 no máximo por refeição. Porque é caloria. É, aí o cara joga aquela manteiga pra fazer o ovo, aí já dá aquela extrapolada. É, eu particularmente unto a forma, justamente pra não contabilizar a adição dessa gordura. Então o que eu faço? Um fio de azeite extra virgem, guarda, aqueço, tá? Aí aquece. Quando o óleo tá começando a ficar quente ali, 50, 60 graus, aí o que eu faço? Pego o papel, espalho o óleo na frigideira antiaderente, e aí eu posso colocar o ovo. Então eu coloquei talvez 10 ml na hora que eu coloquei o óleo, quando eu passei o papel e puxei a absorção ali, ficou 3 ml. É, bem menos. Se a pessoa pegar uma gota de azeite e espalhar com o dedo, ela vai ver que é o suficiente pra Sim, é untar. É só pra não grudar. Aquela chacoalhada na frigideira, assim, eu ensino meus pacientes porque a galera fala Não, mas ovo, com o que você faz? Então joga manteiga, óleo de coco, azeite. Falei, então, quanto? Ah, uma colher. Falei, então, 20 gramas, 4 gemas, né? 20 gramas de manteiga, 4 gemas de ovo, a mais que você colocou. Aí que tá o furo do barco que eu brinco, que a gente sempre fala dos podcasts, a galera assiste a gente, na feira a gente encontrou o pessoal falando, e é muito isso, né? O cara pega pássaro de amendoim, pega o azeite na salada, ele corta o carbo do almoço e, ó, azeitão na salada.